Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Cristo, Nossa Páscoa Quanto mais lerem a Bíblia e meditarem sobre ela, mais vocês ficarão espantados com ela. Aquele que é apenas um leitor casual da Bíblia não conhece a altura, a profundidade, o cumprimento e a largura dos poderosos significados contidos nestas páginas. Há certos momentos em que descubro uma nova linha de pensamento e ponho minha mão sobre a cabeça e digo É maravilhoso que eu nunca tenha visto isso antes na Escritura. Vocês verão que a Escritura se alarga quando entram nela. Quanto mais vocês a estudam, menos parecem conhecê-la, pois ela se alarga quando vocês a examinam. Vocês verão que isso acontece especialmente com as partes típicas da Palavra de Deus. A maior parte dos livros históricos foi planejada para ser tipo de dispensações, ou de experiências, ou de ofícios de Jesus Cristo. Usem isso como chave para estudar a Bíblia e vocês não censurarão Herbert por ter dito que ela é, não apenas o Livro de Deus, mas o Deus dos livros. Um dos pontos mais interessantes da Escritura é sua tendência constante de revelar Cristo, e talvez uma das mais belas figuras sob a qual Jesus Cristo é exibido no texto sagrado, é o Cordeiro Pascal. É sobre Cristo que falaremos nesta noite. Israel estava no Egito, em extrema escravidão. A severidade de sua escravidão havia aumentado continuamente, até que se tornou tão opressiva que seus gemidos incessantes chegaram ao céu. Deus, que vinga seus eleitos, embora lamentem noite e dia, finalmente determinou que desferiria um golpe terrível sobre o rei do Egito e a nação egípcia e libertaria seu povo. Podemos descrever a ansiedade e a expectativa de Israel, mas dificilmente podemos nos solidarizar com os israelitas, a menos que, como cristãos, tenhamos sido libertos do Egito espiritual. Irmãos, voltemos ao dia, em nossa experiência, em que habitávamos na terra do Egito, trabalhando nos fornos de tijolos do pecado, trabalhando duro para nos tornarmos melhores e descobrindo que isso não tinha nenhum proveito. Lembremos-nos daquela noite memorável, no início do mês, o começo de uma nova vida em nosso espírito e o começo de uma nova era em nossa alma. A palavra de Deus desferiu o golpe em nosso pecado. Ele nos deu Jesus Cristo, nosso sacrifício, e naquela noite saímos do Egito, Embora tenhamos passado pelo deserto desde então e lutado contra os amalequitas e tenhamos caminhado sobre serpentes abrasadoras, tenhamos sido chamuscados pelo calor e congelados pela neve, apesar disso, nunca mais voltamos para o Egito. Embora nosso coração possa ter desejado, às vezes, os alhos, as cebolas e as panelas de carne do Egito, Êxodo 16, 2, 3, números 11, 4, 5, Nunca fomos colocados novamente sob escravidão. Venham, participemos da Páscoa nesta noite e pensemos na noite em que o Senhor nos libertou do Egito. Contemplemos nosso Salvador, Jesus, como o Cordeiro Pascal do qual nos alimentamos. Sim, não apenas o vejamos como nosso Cordeiro, mas sentemo-nos esta noite à sua mesa, comamos sua carne e bebamos seu sangue, pois sua carne é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida. João 6, 55 Em santa solenidade, deixemos que nosso coração se aproxime desta antiga ceia, voltemos à escuridão do Egito e, por santa contemplação, vejamos, em vez do anjo da morte, o anjo da aliança, o prato principal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 Não terei tempo esta noite para entrar em toda a história e mistério da Páscoa. Vocês não me entenderão esta noite se eu pregar sobre toda a Páscoa, mas uns poucos pontos proeminentes dela. Seria necessário uma dúzia de sermões para pregar sobre ela toda. Aliás, seria necessário um livro tão grande quanto o de Carol sobre Jó, se pudermos achar um teólogo igualmente prolixo e igualmente sensível. Mas devemos, antes de tudo, observar o Senhor Jesus Cristo e mostrar como Ele corresponde ao Cordeiro Pascal. e nos esforçarmos para levá-los aos dois pontos, ter o sangue aspergido sobre vocês e se alimentarem dele. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal. E aí Obrigado.